Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, tanto sofreste ao ver vosso Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar. Acolhei minhas preces nesta oração. Mãe amável, concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estivestes presentes no calvário do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja também presente nos meus calvários. Por piedade, ó advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha vida na aflição e no combate espiritual que a todo momento estou sujeito a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e o sofrimento chegarem, não me deixe desanimar. Mãe das Dores, envolva-me em teu sagrado manto e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas. Amém.